E sobre cafeína e creatina, como usar? Ajuda mesmo durante o treino? Ajuda. Cafeína vai te ajudar. Cafeína, ela te gera um aumento de batimento cardíaco e uma percepção do seu esforço menor. Ou seja, naquele momento que o efeito está acontecendo, você tem uma percepção menor do seu esforço e consegue executar o treinamento com mais performance. A creatina, só para corrida, não serve para nada. A não ser se for um corredor de 100 metros. Que aí vai ser explosão. Mas se você é um corredor que faz trabalho de força, aí sim, vai resolver bastante, tá? Porque vai te ajudar a ganhar força. A creatina, ela se liga à água e dentro do seu músculo, ela vai fazer o armazenamento, né? Então, normalmente, quem começa a utilizar a creatina sente uma percepção de inchaço. Isso é porque a creatina se liga à água e fica dentro do músculo. Ao contrário do inchaço, por retenção de líquido. Por exemplo, excesso de álcool, período menstrual na mulher. Então, esses são os outros problemas que acontecem diferentes da creatina. Então, esse aumento de força que ela vai gerar vai ser benéfico lá no trabalho de força, na academia, no crossfit. Mas para a corrida não vai te trazer tanto benefício. Mas o benefício, na verdade, vai te trazer, segundo o plano aí, vai te trazer um benefício. Por quê? Você aumentando a força, aumenta as suas cargas, melhora seu desempenho no treinamento de força, automaticamente tem uma hipertrofia, tem uma qualidade melhor na musculatura. E isso você vê na prática durante a sua corrida. E aí E aí Obrigado.